Olá meus amigos e minhas amigas, estamos aqui na cidade de Quintana, município aqui de Marília, no estado de São Paulo. Eu estou aqui visitando aqui hoje o sítio, a chacra do meu amigo Manuel, inscrito no canal José Maria Lima. Ele me convidou para passar uns dois, três dias aqui, vendo aqui essa natureza, né, que a correria é muito grande no canal José Maria Lima. É vídeo todo dia, todo mundo trabalha com obra e ele achou por bom me convidar aqui, eu aceitei, estamos aqui fazendo uns vídeos para vocês. E ele tem aqui ó, uma fileira de maracujá, está um pouco sofrido porque passou uns dias sem chover, quase três meses, mas agora choveu, estão se recuperando. Então vamos lá, que ele vai falar para vocês aqui como é que ele cultiva, qual que é o melhor, o tipo de maracujá. Então vamos lá. O plantio aqui é uma cerca, né, tem uns arames, né, e elas vão correndo nessa cerca. É só um pé, Manuel? Ou tem vários? Não, essa aí é uma carreira de plantado de três em três metros, plantado um pé. Essas que estão meio engiadinhas aqui, Manuel, já está quase em pronto de consumo? Não, essa daí, ela foi falta de água, entendeu? E ela ficou desse jeito. Então, vamos lá, Manuel, agora com você. Amados irmãos, eu quero explicar uma coisa para você, Duro. Muito importante. As pessoas falam que o maracujá, ele só dá uma colheta. E quando dá a primeira colheta, você já deve destruir tudo e plantar de novo. Isso é mito. Isso é mito. Sabe por quê? Aqui já está a segunda colheta. E eu vou mostrar para você o tamanho do maracujá, um pouquinho aqui mais para frente. Não está mais bonito por causa que faltou chuva, que nem nos outros vídeos eu já comentei. Foram 90 dias de seca. E para eles que não morrer, a gente teve que colocar um pouco de água para manter vivo. Olha a fruta. Olha o tamanho da fruta. Pesando mais ou menos 400 gramas. Cada um. E tem bastante, olha aqui. Olha aqui. Tem bastante. Está vendo? Aqui, olha. Aí são pertinho da outra, Manoel. Isso aí é impressionante. Olha. Deem uma olhada nesse daqui, o tamanho desse maracujá. Está vendo? Isso, Manoel. Porque não choveu. Porque não choveu. 90 dias sem chover, né? 90 dias sem chover. Imagina que já se choveu. Agora é impressionante. No vídeo anterior eu falei sobre o maracujá redondo. Esse é um maracujá angular, um pouco mais comprido. Qual seria o melhor, na minha opinião? O maracujá redondo. Que ele é mais gostoso. Mas na vista do ser humano, ele quer algo grande. Ele quer quantidade, mas não quer qualidade. Então, a polpa que tem aqui, seria três vezes mais do que o outro. Só que aquele redondo, ele é mais saboroso. E nós é obrigado plantar desse aqui, porque as pessoas gostam de ver coisa grande. Entendeu? É mesmo, você vai no mercado pegar mexerica, né? Você escolhe só as maiores. E na lógica, as mexericas, estão falando aqui de maracujá, gente? Mas é um exemplo de mexerica que eu estou falando, né? As mexericas menores, das cascas mais finas, tanto como a laranja, elas são as mais saborosas, as mais doces, né? Quando ele está verde, daquele tamanho ali, ele pesa em torno de 300 gramas. Esse daqui já está começando a ficar de vez, como dizer a palavra. Ele já perdeu 200 gramas. Se ele pesar 100 gramas, é muito. Está vendo aí? Desse tamanho. Porque a polpa dele vai diminuindo. A casca dele tem um centímetro e meio. Aí vai diminuindo, diminuindo. Aí o maracujá fica maneiro. Mas a polpa dele se torna pouca. Entendeu? Lembrando, gente, que o Manuel, ele é um inscrito do canal José Maria Lima, né? De obras, né? E ele me convidou para vir aqui para o sítio dele. E a gente vem conhecer. Eu gosto muito, gente, de terra. Ali, ó. Vou focalizar ali, ó. Tem uns pés de manga ali, ó. Nós temos outros vídeos, ó. Temos ali a casa dele, né? Aqui é um sítio. Pé de jaca. Outro pé de manga ali, ó. Vou puxar para você aqui o zoom só um pouquinho, que o assunto aqui hoje é maracujá. Mas é bom mostrar para vocês ali, ó. Os pés de manga ali tem... Lembrando que está no final da safra, né, Manuel? Está no final da safra. De manga, já está passando, né? Já está no final também. Ali temos um pé de pê, gente, muito grande, ó. Aqui é uma plantação de milho, novinha ainda, ó. E é isso aí, né, gente? Vamos voltar aqui para o nosso amigo Manuel, que o assunto hoje aqui é maracujá. Nesse vídeo eu quero também falar sobre como a gente descobre que o maracujá está verde ou está no ponto de tirar. Maracujá, se você observar, esse maracujá aqui tem uma característica mais verde e branco e senta. Esse daqui, a parte branca diminui e ele já começa a ficar um verde mais claro. Então, esse daqui já está começando a ficar de vez. Com mais 20 dias, ele está no ponto de já tirar para consumo. Manoel, e esse aqui de baixo, Manoel, ele está no ponto de consumo ou é por causa da seca que ele ficou assim? Por causa da seca, porque ele não pode murchar tanto assim. Ah, ele não pode murchar, mesmo amadurecendo ele não pode ficar murchando? Não, não pode, não pode. Ele só murcha quando você tira do pé, que fica muito tempo na loja, né? Exatamente. Ah, isso aí é bom, gente, porque às vezes você vai no mercado, Manoel, e vê lá os maracujá tudo murcha, quer dizer, porque saiu do pé, né? E outra coisa, quando ele começa a ficar de vez, se aproximando da época de colher, ele começa a ficar brilhante mais do que o outro. Está vendo aí? Ele começa a brilhar mais. Ah, o brilho é mais intenso, né? O brilho é mais intenso. Ótimo, isso é bom saber disso, né? Exatamente, é isso aí. Olha as balitacas aí, ó. Já que nós falamos de maracujá, você conhece o maracujá que ele é próprio para consumo de colher? Vamos mostrar para você agora. Talvez você nem conheça um maracujá que você vai comer ele de colher. Zé, vamos fazer isso, vamos passar ali para o outro lado? Nesse momento agora nós vamos falar de um maracujá diferente. Você conhece que maracujá é esse? E como é consumido ele? E você, Nath, esse aqui é para fazer suco, aquele que nós falamos antes. Esse daqui é para você comer ele de colher. Ele parece pinha. Quando você corta ele e abre, ele é branco para o dentro. Tem bastante semente. E você come ele de colher. Nunca vi, Manoel. Uma delícia. Nunca vi. Uma delícia. Eu comi essa semana, não tinha comida ainda. Não, né? Uma delícia. É impressionante. Aí você fica... Ele fica amarelo, Manoel? Não, ele é em branquecentro. Quando é em branquecentro você me chama aqui de novo? Ele parece... Dentro dele é branco, parece pinha. Para quem conhece pinha, é daquele formato. E é uma delícia, muito doce. Hum, tá certo. Outro detalhe. Esse maracujá, ele é muito difícil de você tiver uma plantação de longo espaço. Porque ele é muito difícil de produzir. Ele é difícil de pegar no chão. Você planta vinte... Você pode ver. Aquele outro maracujá, nós plantamos. Todos os pés pegaram na terra e tinham um bom sucesso. Aqui nós plantamos a mesma distância e você pode ver que a seca está praticamente vazia. É, ali tem um pé, né? Ali tem um pé, para lá morrer o tobos, né? Tá vendo? E escapou. Esse aqui não carregou ainda. Ele não carregou. E esse aqui veio do outro pé lá e carregou, né? Tá vendo? Olha a diferença. Tá vendo? Esse aqui. Entendeu? Isso é bacana. Não conhecia, Manoel, esse maracujá. Esse maracujá aqui, ele produz pouco, né? E difícil você ter uma colheta igual àquela outra. Porque são maracujá diferentes. A genética dele é diferente. Por isso que ele é difícil de ir. Muita gente não gosta de plantar dele porque ele produz pouco. E é difícil de pegar. E vamos ajudar o nosso amigo José Maria. Porque ele é um grande amigo que eu conheci. E em todo lugar que eu passo, eu falo desse homem batalhador, que luta. Procura ser a melhor pessoa possível. E nós estamos aí para contribuir com essa posição dele, tá bom? Um grande abraço para vocês e vamos continuar o nosso trabalho. Lembrando, gente, que esse rapaz aqui é um rapaz, né? Novo aí, tem cinquenta e poucos anos, né? Já tem isso, não, não? Cinquenta e seis anos. Não tem vergonha de falar. Eu tenho cinquenta e um também. Não tenho vergonha de falar. Eu me sinto orgulhoso por ter chegado a essa idade. O meu irmão não conseguiu. Morreu com vinte e oito anos. Então, é assim, gente. O canal Rob do Zé, como do Zé Maria. Em breve, eu estou pensando aí em mudar o meu canal para o dia a dia do Zé Maria Lima. Vou ver se dá certo, né? Quero tirar o Rob do Zé e quero pôr o dia a dia do Zé Maria Lima. E assim, a gente está fazendo vídeos. Esse rapaz aqui é um inscrito do canal Zé Maria Lima. Trouxe aqui um presente para ele. E a gente está por aí, gente. De hoje em diante, a gente vai procurar fazer vídeos. Assim, vídeo instrutivo, né? Vídeo onde a gente não mostra coisa errada, só coisa do bem. E a gente está em busca aí de seguidores. E é isso aí, minha gente. Um forte abraço. Fica aí com mais esse vídeo. Sempre nos vídeos eu estou mostrando, gente. Aqui, ó. Aqui as casinhas aqui do interior. Estão longe uma da outra, né? Olha, bem ventilada. Lá na frente, depois das casas, gente. É só fazendo do que mesmo, Manoel? Ali são plantações de milho, de amendoim. E de feijão também. Coqueiros, né? Maravilha. A máscota aqui é de amendoim. Olha só, Ren. Que lindo aqui nas casas. Banana. Um sítio mesmo, né? Maravilha. Então, um forte abraço. Ficamos por aqui. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau.